Voltamos para o último bloco do programa de hoje. Estamos conversando com o Corregedor-Geral do Ministério Público, Jefferson Coelho. Muito bem, Corregedor, eu gostaria agora de conversar um pouco com o senhor sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei, que depois da sua instituição no 2000, mudou a feição das administrações públicas, especialmente dos estados e municípios, mas que há críticos, inclusive, que veem nela um certo rigor excessivo com os estados e principalmente com os municípios e não tanto com a União. Eu até gostaria de citar aqui o artigo 42 da lei, que diz que é vedado ao titular de poder ou órgão referido no artigo 20, nos últimos dois quadrimestres de seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito. Bom, me parece que o alcance dessa regra é maior, inclusive, para os municípios, que muitas vezes o prefeito, no último ano do seu mandato, tendo algum problema de caixa, não conseguindo saudar as despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres, acaba virando em probo. Um especialista em orçamento entrevistado aqui nesse mesmo programa, o Flávio Tonelli Vaz, ele afirmou que a lei de responsabilidade fiscal é muito cruel com o que ele chamou de orçamento do povo, ou seja, o que se gasta com a população e muito leniente com o orçamento financeiro. Ele ilustrou a sua afirmação dizendo, por exemplo, que o Conselho Monetário Nacional pode aumentar a despesa com juros impunemente. Na sua opinião, Corregedor, não há algo errado com essa lei, apesar de todas as virtudes que ela contém, se analisarmos a perspectiva dos estados e dos municípios? Diria que essa lei, ela realmente impõe alguns parâmetros, diria assim, são muito fortes e muito preocupantes para o administrador. Mas é preciso ver também que ela, no conjunto, ela trouxe a regulamentação, ela trouxe um disciplinamento das administrações públicas no âmbito estadual e municipal. Assim, no meu ponto de vista pessoal e com a visão de Ministério Público, dentro da nossa atividade característica, trazemos aquela imposição do caráter de obrigatoriedade da atuação nossa, ela é muito positiva, ela nos impõe que sejamos exigentes com esse ponto de vista, porque nós temos que pensar a nível nacional. E eu diria assim que muitos prefeitos que trabalham corretamente, talvez possam ter algum problema por uma questão interpretativa da lei ou até mesmo de execução orçamentária por uma falta de uma assessoria mais especializada, mas também na sua grande maioria não havia um regramento e havia, eu diria assim, um certo abuso nessas atribuições. Daí, no meu ponto de vista, essa lei é muito positiva para o país. Tá certo. Voltando agora para o campo da corrupção, geralmente se consegue chegar aos corruptos, mas raramente se alcança o dinheiro público desviado. O que falta para que esse ressarcimento daquilo que é subtraído do horário público possa ser retornado, possa ficar acessível e voltar novamente para benefícios da população? Esse tema é um tema que nos preocupa a todos como instituição, como cidadão. E nós temos a percepção de um trabalho agora muito intenso por parte da Advocacia Geral da União, que tem sido, diria assim, nesses últimos tempos, implacável com essa questão. E já conseguimos verificar êxitos nesse tema. Então, eu acho que esse panorama, esse quadro, ele começa a mudar e mudar positivamente. E eu espero que todos nós possamos contribuir para a efetividade dessas questões. Tá certo. Eu gostaria que o senhor falasse agora um pouco sobre o trabalho que está sendo desenvolvido aqui pela Corregedoria em Santa Catarina. O senhor me disse no intervalo, que veio com uma equipe grande, até pela amplitude do trabalho realizado, quais as suas conclusões preliminares, o trabalho está sendo bem feito, que tipo de ocorrência foi verificada, o que o senhor gostaria antecipar fora do seu relatório oficial? Nós estamos realmente com uma equipe de 37 pessoas aqui, verificando a atuação do Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual. Verificamos inicialmente que, no âmbito do Ministério Público Federal, eles necessitam de um quadro maior no Estado de Santa Catarina. Porque a busca das atividades de implementação dos programas nacionais do Ministério Público Federal exigem uma atuação mais firme no Estado. E o número de colegas que atuam aqui precisa que seja aumentado, para que, muito embora eles tenham um trabalho muito efetivo aqui no Estado, mas nós precisávamos que uma compreensão maior para um aumento desse quadro aqui. No âmbito do Ministério Público do Trabalho, nós trabalhamos com um número muito pequeno de servidores, o que dificulta uma atuação mais eficaz da instituição. O Ministério Público Estadual tem prestado relevantes serviços, e nós estamos, assim, verificando também o seu funcionamento no interior, de forma que possamos aperfeiçoar o funcionamento no Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Essa é a função primordial da inspeção, é verificar, trazer o Ministério Público à perda da sociedade e exigir que o serviço prestado seja um serviço de qualidade, aquele que é o maior interessado no nosso trabalho, que é o cidadão. Muito bem, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Eu gostaria de deixar o senhor à vontade para fazer a sua conclusão. Bom, eu queria agradecer a minha primeira palavra de agradecimento por essa oportunidade e agradecer a todos os membros do Ministério Público no Estado, às autoridades, pela receptividade que tivemos no Estado, e agradecer pelos membros do Ministério Público, pelo seu trabalho desenvolvido aqui nesse Estado, que é muito importante para o Ministério Público brasileiro. Um agradecimento também é nosso. Muito obrigado por ter nos concedido essa entrevista. Obrigado. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos com o Corregedor-Geral do Ministério Público, Jefferson Luiz Pereira Coelho. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra, é só digitar Justiça do Trabalho SC, sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter, no endereço trt__sc. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom. arroba trt12.jus.br Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho